Vamos lá Alice Alice? Alice beijar amor Quem é Alice seu cafajeste? Amor, você não entendeu? Entendi sim Você tá de caso com uma garota chamada Alice seu merda Não amor, eu disse Alice beijar, entendeu? Alice, beijar Então vai ali beijar essa vadia dessa Alice e não me procure mais Puta que pariu Obrigada